E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai ter a sensação de jogar GTA V com o VR, mano, que é aquele óculos maluco que você coloca assim, eu nunca usei isso aí, alguém já usou? Ele diz que é bem louco e todos nós sabemos que o GTA não tem a versão VR, mas o cara ele criou uma situação como se fosse, como se a gente estivesse usando o VR, uma parada assim, é uma visão em 360, tá ligado? É muito mais aberta, faz com que você tenha a sensação de estar dentro do jogo. Vamos saber como é que é essa sensação, parece estar bem legal, já vai deixando o seu like aí, quem sabe a Rockstar inventa uma versão do GTA V em VR, né? Tem vários jogos aí que estão saindo com essa paradinha aí. Seguinte, se você joga o GTA V e precisa de grana, de dinheiro, vai aqui na descrição, ShakeMods, resolve o seu problema financeiro, beleza? Você que precisa de level e dinheiro, sua solução, ShakeMods, Xbox 360, Playstation 3 e PC. Vamos dar o play nesse vídeo, lembrando que o canal criador do que eu estou vendo e o criador está na descrição, beleza? Bom, ele está dizendo aqui que quem criou esse sistema aí de 360 foi esse GTA Spherical, sei lá, velho, eu falei errado, eu acho. Dando-se, mano. Olha só, velho, que louco. Está muito mais aberto, né, ó. A visão, ó, você olha assim, parece que está assim, ó. A casa do Franklin. Olha isso. Deu para ver aquela parte ali, ó, que você não vê. É, a visão é muito mais aberta, né? Você percebe assim que a visão é muito mais ampla. Olha só, velho, que louco. Nossa, mano. Se fosse a normal, seria só assim, né, ó. Seria só ver só essa parte aqui, assim, ó. Mas como está esticado, a gente está dando para ver as laterais, ó. Olha só, mano. Que louco, velho. Então seria essa a sensação se a gente estivesse jogando GTA V com VR. Muito louco. Tinha que ver qual o programinha que o cara usou para fazer essa parada. Olha isso, velho. É muito aberto, mano. Primeira pessoa. Ó, achei da hora. É muito... É bem aberto. A imagem é muito mais aberta. Olha isso, velho. Dentro do submarino. Caraca, moleque. Maneiro demais, velho. Ó, a lateral. Como é que fica? Tubarão, velho. Se alguém souber qual o programa que os caras usam para fazer isso, galera, deixa aqui nos comentários. Olha essa visão, maluco. Caraca, que louco, mano. Ó, você pode ver quando chega perto, ó. Abre bastante a imagem. Eu gostei, hein. Olha isso, velho. Mano, normalmente apareceria só... Mano, jogando isso aí com aquela parada. Olha só, galera. O quanto essa bagaça abre, velho. O tanque de guerra. Nossa. Da hora. Eu curti. Ó o VR lá no... VR lá no... No strip club. Vou baixar essa música aqui, velho. Caraca. Abre muito. Você tá vendo aqui, ó. Abre demais, mano. A visão. Eu curti. Olha isso. Muito top. Ó o cara vai se esborrachar. Ó, galera. Pra gente finalizar aqui, eu vou ver um vídeo do canal que produziu, né. Que eu tava vendo no canal do VUCO. Acho que ele pegou os vídeos desse canal e... Meio que fez uma montagem. E como não tinha nenhuma troca de tiro, só aquela de inicial. Vamos ver aqui uma troca. Se pode ver que até a qualidade não é tão legal assim. Mas beleza. Olha só como é que é a arma. Dá um ligo. Caraca, moleque. Caraca, moleque. A arma não aparece a mão. Ô, paraquedas. Aí fica a imagem pronta que o cara tá olhando. Olha isso aí. Olha isso, cara. Caraca, é muito aberto, velho. O carro. Ele tá olhando pra lá. Aí, 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 aí. Dentro do carro. Ó, atacar a arma de novo, hein. Arma ali embaixo. Ver se ele vai dar o tiro. Essa imagem tá bizarra, hein, velho. Olha aí a arma. Arma lá no... A arma não fica na mão direito, velho. Não aparece a mão do cara. Parece... Dá uma esticada. Cara, que programa que esse cara usa, velho. Muito louco. Olha isso. Dá uma esticada sinistra ali, velho. Caraca, que bizarro. Vamos ver. Ué. Tacar 12. Dá 12 na mão, hein. Tocar muito aberto, cara. Olha lá onde vai a 12. Nossa, minigun. Olha isso, velho. Caraca, que bizarro. Olha o trem, cabaço. Sai daí. Quem vê o trem atropelar ele? Olha lá, falei. Caraca, que louco. Bom, galera. Tá aí. Esse é o vídeo. GTA V 360 VR. Interessante, né? Seria legal se saísse uma versão do GTA V aí, pra quem tem o VR. Acho que tem PCI. E PC e PlayStation 4, né? Se eu não me engano. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui. Fui.